Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Bem-vindo ao mundo da psicologia. Mas o que é psicologia? É o estudo científico do comportamento e das funções mentais. A psicologia do desenvolvimento se preocupa com os processos de crescimento e mudanças ao longo da vida, desde antes do nascimento até a terceira idade e a morte. As teorias psicodinâmicas de personalidade consideram o comportamento como resultado das dinâmicas psicológicas internas de cada indivíduo. No estudo de desenvolvimento da personalidade, há a relação entre o sujeito e o eu primitivo. Ela se desenvolve por meio do contato com as outras pessoas e nos ambientes sociais. Mais que isso, o ser humano não é constituído por instintos básicos, mas sim um organismo que sofre influências ao mesmo tempo que influencia, por meio da expressão do pensamento, do sentimento e da comunicação. Bom, muito legal estar aqui com você novamente. Nós, por enquanto, ficamos por aqui, mas nos vemos em muito breve. É sempre um grande prazer. Um abraço. Até mais. Tchau.